Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso sexto vídeo desse curso de criação dessa API REST com o Node, e finalmente a gente vai agora conectar a nossa API no banco de dados. Então antes de mais nada, vou dar o meu CTRL J aqui e vou instalar o package do MySQL. Então a gente vai rodar npm install save trastraço save, mysql. Aqui salva no nosso package, a gente já tem o mysql aqui. E o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai criar um arquivo chamado mysql.js. Primeiro a gente vai declarar aqui a variável, colar, né? var mysql igual mysql. Pode ser uma constante. Aí a gente declara uma variável de pool que a gente vai criar aqui, mysql.createPool. Em algum outro vídeo eu posso explicar a diferença entre e create connection e create pool, tá ok? Não vou entrar nesse detalhe agora. Aqui a gente vai passar o usuário, né? O user. E no nosso caso aqui, quem que é o nosso usuário? A gente pode olhar aqui no nosso arquivo que a gente usou para configurar, editar a conexão aqui. Vou configurar o nosso banco de dados aqui, ó. No caso aqui eu tô no meu docker, né? O usuário é root, senha root também. Vou colocar root. Aí vou pôr o password. Opa! Escrevi errado aqui. O root também. Database. Olha o canal no nosso database. E-commerce. O host, que é o localhost, que é a máquina local. E a porta 3306. Vou deixar sem aspas porque é numérico aqui, né? E aí no final, o que a gente vai fazer? A gente vai exportar isso aqui, entendeu? A gente vai exportar o nosso pool de conexão aqui nesse arquivo. Só que, você pode olhar isso aqui e falar, poxa, tem uma falha de segurança. Vamos passar fixo aqui as credenciais do banco? Não, eu coloquei aqui só para você saber o que que é que a gente está passando. Mas aí na prática, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a variável de ambiente aqui. Então, a gente pode, no Node, a gente vai usar assim, essa sintaxe. Process.in.mysqlUser. Esse aqui é o nome da minha variável de ambiente. Aí vou colocar igual para o password, né? Para os outros. Vou até copiar aqui para ficar mais rápido. Vou chamar de MySQL Password. Esse aqui eu vou chamar de MySQL Database. Esse aqui de MySQL Host. E a porta também. Agora eu estou usando variável de ambiente. Aí a pergunta aí, como que eu vou usar essas variáveis de ambiente aqui no meu ambiente de desenvolvimento, a máquina local? Vou ter que entrar aqui no Linux, no terminal e configurar? Não, não precisa. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai usar um recurso que o próprio nodemon já nos fornece. Porque a gente está usando ele, né? Para rodar. Então a gente vai criar um arquivo aqui, vai chamar de nodemon.json, né? Na verdade, não é essa, json. É um arquivo de configuração que a gente vai usar para o nodemon. E aí o que a gente vai fazer? Vai criar uma propriedade chamada env, de environment, né? Ambiente. E vai passar aqui as nossas variáveis. Vou copiar daqui, para ficar mais fácil. Aproveitar que tem um bom editor aqui. Ó. No fim das contas, eu só vou ter que escrever de novo aqui agora. Aqui vai ser, o usuário vai ser routing. Tem a routing. Database é e-commerce. Host é localhost. Host é porta 3, 0, 6. Então o próprio nodemon vai definir para a gente essas variáveis de ambiente. E o MySQL vai pegar o valor que a gente definiu aqui. Então a gente vai abrir aqui a nossa rota de produto, né? Vou pegar a variável aqui. Vou colocar constante, MySQL, igual, require. E vou pegar o arquivo que a gente acabou de criar, né? Que é o MySQL. E também a gente tem que incluir o pool aqui, né? Não adianta nada eu... O que eu estou exportando aqui, ó. Não estou exportando o arquivo inteiro. Eu estou exportando esse cara aqui. Então a gente vai pegar aqui no produto, o nosso post. E a gente vai fazer na prática aqui o insert lá no banco de dados. Então antes de mais nada, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o MySQL.getConnection. Então a gente vai pegar uma conexão do nosso pool de conexões, né? Ó. Está vendo? Eu vou definir aqui o meu callback, né? O error. E a própria conexão. Aí aqui dentro eu vou colocar connection.query. E aqui dentro eu vou colocar a minha sintaxe, né? De SQL mesmo. Por exemplo, insert into produtos nome... Opa. Nome... E vou passar os valores aqui. Vou pôr duas interrogações. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou na linha de baixo. Eu vou passar um array com os parâmetros. Que é a primeira e a segunda interrogação aqui. Que no caso, eu posso pegar direto aqui, ó. Rec.body.nome. Rec.body.preco. Aí nesse caso eu não vou precisar disso aqui, né? Por enquanto. Vou até tirar. Aí depois que a gente passa os parâmetros, a gente vai passar o callback também da query, né? E esse callback é o error. Aí depois a gente vai passar o resultado. Esse fields aqui. Aí isso aqui é muito importante que eu vou falar agora, tá? Nunca deixe de fazer isso aqui, ó. Conexion.release. O que isso significa? Quando a gente executa essa query, ele vai chamar aqui, né? Quando ele entrar no callback, a gente tem que liberar essa conexão. Tem que dar um release nela. Porque senão, o pull de conexões, ele tem um limite de conexões, né? Abertas. E quando a gente não faz isso, ele vai acumulando. E aí vai chegar uma hora que o seu sistema vai simplesmente, sua API vai travar. Você vai chamar vários métodos, ele vai ficar esperando liberar alguma conexão e não vai ter mais conexão pra liberar. Então é muito importante fazer isso aqui. Não tem problema executar antes do que vem abaixo aqui, tá? Porque isso aqui já é dentro do callback. Então quando ele entra nessa linha, ele já executou, já fez, já consultou o que precisava no banco e o resultado já está aqui, ó, nessa variável aqui. Então primeiro eu vou ver se tem algum erro, né? Então eu vou executar aqui, ó. Ixi. Error. Então eu vou dar um retorno aqui em antes, né? Aqui deu E. Eu costumo retornar o próprio erro. E a resposta eu dou anulo aqui pra manter um padrão. Inclusive eu já vou pôr um return aqui. Assim eu não preciso do else, né? Porque se ele entrar ali, se ele entrar na primeira condição, ele já vai retornar. Então já não vai seguir a linha de baixo mesmo. Fica mais simples o código. Aqui eu vou dar um 201, que foi created, né? Aqui dentro eu vou passar uma mensagem. Na verdade eu vou copiar isso aqui, né? Preciso reinventar a roda. Por que que eu preciso colocar esse cara aqui dentro agora, antes? Lembra que antes ele estava aqui embaixo, né? Ó. Ele estava aqui embaixo. Por ser... Se tratar de Node, a gente está falando que a gente está usando o callback aqui, né? Então pode ser que ele entre aqui antes de entrar aqui. Nos callbacks aqui. Por isso que eu tenho que jogar ele aqui pra dentro. Vou pôr de novo. Eu vou mudar aqui, né? Na verdade, a nossa frase, né? Isso é importante. Produto inserido com sucesso. E aqui, o produto criado. Eu vou, ao invés de retornar o produto criado, eu vou retornar o ID dele, né? Vou chamar ID produto. Opa. E aí eu vou pegar aqui o nosso resultado, porque isso aqui não é uma consulta, né? É uma inserção, mas... Aí ele vai ter esse insert ID. O que é insert ID? É o ID que foi inserido. É um retorno que o próprio biblioteca aqui do MySQL vai retornar pra gente. Lembrando que a gente criou a nossa coluna como autoincrementável, né? Então, ele já vai retornar aqui o ID. Então, agora a gente vai testar, né? Eu vou abrir o postman. Enquanto ele abre aqui, eu vou pôr pra rodar. O PM Start. Tá rodando. E já tá até aqui, né? O nosso post. Harry Potter e a Pedra Filosofal, 59,90. Antes de rodar, vamos fazer uma consulta aqui no nosso banco. Produtos. Ah, ele tem um Harry Potter que eu já inseri num outro vídeo, fazendo o teste aqui da nossa... Da criação da nossa base. Então, a gente vai vir aqui... Ih, vou pegar um outro filme aí. Ah, múmia. Pronto. Vamos rodar. E voilá. Produto inserido com sucesso. Ele já retornou pra gente aqui o ID do produto. Então, a gente selecionar aqui e rodar de novo. Tá aqui a múmia. Inserimos no nosso banco de dados. E aí, a gente vai implementar o GET agora, né? A gente implementou o nosso post. Vou fechar isso aqui. Minimizar esse aqui. E vai implementar o nosso GET. A gente fez o post aqui. Vamos ver como é que fica uma consulta, né? Então, vou... Comentar esse cara aqui. Depois a gente arranca ele. Vou pegar mais que ele. .getConnection. Error. Com. Uma coisa que eu não fiz aqui embaixo, mas eu vou fazer aqui já também, nos dois. É implementar também, se ele pegar esse erro aqui da conexão, ele tem que retornar também. Então, o que eu costumo fazer? Eu faço numa linha só. Pra não ter problema. É uma segurança a mais que a gente tá pondo aqui. Então, eu vou colocar connection.query. Vou colocar na linha de baixo aqui. Vou pegar, por exemplo, select asterisco from produtos. No caso, a gente tá buscando todos os produtos, né? A gente tá no GET produtos. Aqui não tem parâmetro nenhum pra passar. Então, eu já vou direto aqui pro nosso callback. Opa. Error. Resultado. Fiel. Mesmo esquema aqui, né? Se der um erro, retorna. Vou copiar. Inclusive, vou apagar esse cara aqui e vou manter o mesmo padrão. Fica mais reduzido o código, né? Aí, eu vou retornar aqui, status 200. E aqui dentro, nada mais, nada menos que o meu response. Com resultado. Então, na hora que eu fizer essa query, select asterisco from produtos, né? Que é o que eu fiz aqui. Ele vai tornar pra mim essa lista, né? Essa lista vai ser retornada aqui em formato do JSON. Que é o formato padrão nosso aqui. Vamos testar também? O nodemon já tá rodando. Vamos lá. Produtos. Tá lá. Funcionou. Bom, então é basicamente isso, né? É assim que funciona. E o que eu vou fazer? Agora eu vou implementar os demais, né? Pra nossa API ficar mais completa. Eu vou pegar aqui onde tem aqui o nosso get de um produto específico. Que aqui eu tô trazendo todos. Aqui eu tô inserindo um produto. Eu vou copiar esse cara aqui. E vou fazer uma mudança bem pequena na prática. Aqui. Basicamente eu vou pôr uma condição. Red.produto.igual. Vou passar aqui o... No caso, rec.parangles.id.produto. Por quê? Esse aqui ele vem do rec.parangles, né? A única diferença é que aqui eu tô retornando... É... Filtrado. Vamos fazer o teste. Por exemplo, eu vou trazer o produto 2 que eu acabei de criar. Tá aqui, ó. A múmia. Dentro do nosso response. Agora a gente vai implementar o patch também do nosso produto. Eu vou copiar esse cara aqui pra ser mais rápido. Eu vou mudar a minha query. Update produtos. Vou já deixar indentado do jeito que eu gosto de deixar. Essa única diferença é que aqui, ao invés de ser aspas simples, tem que ser aspas... É... Crase, né? Pra eu conseguir quebrar a linha. Crase, né? Desproduto. Sete... Nome igual... Opa! Interrogação... Precual igual interrogação... de produto igual interrogação deixar indentadinho e aqui eu vou passar nome e preço e também rec.body.de produto lembra que as variáveis que eu passo aqui elas tem que estar exatamente na mesma ordem que lá em cima né e a primeira, segunda, terceira e vamos fazer um teste né aqui agora é o patch produtos vou passar aqui o nosso igual json vou passar aqui então de produto vou falar que é o 2 que a gente vai alterar o 2 o nome na verdade é a múmia 2 a gente pôs errado aqui na verdade o preço é 69,90 vamos ver como é que tá aqui a gente vai mudar esse registro aqui ó só tem uma coisa né aqui nessa mudança não é produto inserido né vou voltar aqui alterado e não faz sentido retornar o id que eu já tô passando produto alterado com sucesso será que alterou mesmo? vamos rodar pra ver tá lá múmia 2 69,90 e a gente tem o delete aqui pra fazer também né vou copiar de novo ah tem um detalhe importante aqui aqui no patch e no delete eu não vou mais deixar 201 vou deixar 202 até por causa de uma recomendação aqui de um inscrito do canal né depois nos comentários aí nesse curso e aqui a gente vai colocar aqui ó delete from opa produtos id produtos igual aqui eu só vou precisar do id do produto eu não preciso quebrar a linha aqui porque é só um registro né vou deixar o código mais limpo produto removido com sucesso produto removido com sucesso produto removido com sucesso vamos testar? vamos testar? o leething localhost 3000 produtos vou passar um body também com o id com o id de produto e vai apagar a múmia produto removido com sucesso aí eu vou vir no SQL e vou dar para ver se apagou mesmo e é isso aí voilá é isso aí pessoal espero que você tenha gostado e vamos para o próximo tchau tchau tchau